A senhora falou antes sobre a reforma tributária e sobre as pautas econômicas, que são também pontos que a senhora pretende trabalhar. E um assunto que foi até levantado ontem, que começou a ser debatido, se apontado, é que no grupo técnico de reforma tributária, que foi montado na Câmara, por onde o governo está tentando começar a articular com a PEC 45, temos a presença de 12 homens e de nenhuma mulher. Então, eu queria ouvir um pouco, a gente queria ouvir um pouco da senhora, como que você avalia isso? Qual a importância que você vê da presença de mulheres em debates como esses, como dessas pautas econômicas e da reforma tributária? Se alguém também quiser complementar a minha pergunta, com a vontade. Com a vontade, Marisa, foi ótimo. Pode falar. Bela pergunta, Marisa. Voltando lá na articulação, a campanha acabou. Quem foi eleito foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria muito de ter sido eleita, mas eu não fui eleita. Então, agora, acabou isso. Acabou e, nesse momento, a gente tem que entregar para o povo brasileiro. Este é um governo de maior diálogo, eu percebo, do que o governo anterior, por mais que eu tivesse sido vice-líder do governo no Congresso Nacional. Esse governo está aberto para o diálogo e o ministro da Agricultura, o Fávaro, ele foi colega nosso ali no Senado, é um colega nosso, que está licenciado, e ele é de diálogo e ele compreende, compreende todos esses assuntos. Então, articulação e diálogo não vai faltar somente porque eu, Soraya, sequer vou permitir e eu jamais serei um obstáculo para o diálogo, a não ser que outros sejam, mas eu não acredito. Bom, vamos lá para essa questão da pauta econômica. Quando eu trouxe na campanha, ao lado de Marco Sintra, a proposta do Imposto Único Federal, muitos candidatos e muitos economistas até mesmo confundiam e não estudavam suficiente o Imposto Único Federal, a nossa proposta, e criticavam. Quando eu me vi, assim, numa entrevista que alguém falava olha, parece com isso, parece com aquilo, eu dizia o seguinte, quando entrevistadores, jornalistas me perguntavam olha, o economista fulano de tal, de renome, disse isso, isso, isso sobre a sua proposta, eu falava, fala que ele veio discutir comigo, mas ninguém tinha coragem, ninguém tinha coragem de discutir comigo. Então, não é porque eu sou mulher, infelizmente as mulheres estão aí subrepresentadas no Congresso Nacional. E, muitas vezes, os dirigentes partidários, os líderes de blocos e de partidos esquecem que nós temos a capacidade para discutir essas pautas e nos colocam naquelas pautas que eles acham que tem aquele viés feminino. Na minha concepção, e eu venho falando isso, se alguém aí acompanha os meus discursos, eu tenho dito o seguinte, que quem tem que discutir e relatar pautas de violência contra a mulher ou com os menos favorecidos deveriam ser exatamente aqueles que mais agridem, né? Os homens, defender essas pautas e não ser coadjuvantes e simplesmente votarem. O que nós queremos, nós mulheres, é nosso lugar de poder verdadeiro. Poder verdadeiro é tratar majoritariamente, neste país, sejamos pragmáticas aqui, tá? Infraestrutura, economia e da questão tributária. Nós queremos nosso espaço de poder. Por isso, eu aplaudo a senadora Simone, está aí como ministra do Planejamento. É muito importante termos mulheres nessas cadeiras, né? E o que eu acho é que nós precisamos avançar. Eu acho um absurdo, mas eu, o Marcos Sintra, está terminando de desenvolver uma PEC, o Marcos Sintra e sua equipe, para que eu apresente o quanto antes. Senadora, a senhora falou da ministra Simone Tebet, e eu gostaria de perguntar para a senhora a participação feminina no governo, assim, para a senhora, está como esperado? A senhora esperava mais? Eu confesso, gente, que as minhas expectativas... Eu procuro não trabalhar com muitas expectativas, porque eu tenho me decepcionado muito, né? Mas... A representatividade feminina está bem melhor do que no governo passado, principalmente porque nós temos duas sumatogrossências. Bato Grosso do Sul, um Estado que, aqui no centro do nosso país, que é o coração da América Latina, sempre foi sub-representado. E a gente tem avançado nessa representação política nacional. E isso me traz uma alegria e um orgulho muito grande. Bato Grosso do Sul tem sido percebido no âmbito nacional. Isso, para nós, é um orgulho. Nós temos duas ministras, a Cida e a Simone. E isso, para mim, é motivo de alegria, de orgulho. Independente das diferenças políticas, das diferenças ideológicas, eu acredito que isso seja muito... Um motivo muito grande de orgulho. Eu queria lhe perguntar, já que a gente está nesse assunto de representatividade, a senhora é parlamentar há quatro anos, não é isso? Me corrija. Durante esses quatro anos... Somente quatro anos é bastante tempo. Durante esses quatro anos, vivenciou algum caso, algum momento que se viu confrontada pelo fato de ser mulher, estar numa posição de autoridade e teve ali que lidar com o machismo de uma forma, eu posso até dizer, mais grotesca do que diariamente a gente lida, porque o machismo é uma coisa que, infelizmente, faz parte da sociedade, às vezes nas esferas que às vezes a gente nem percebe. Mas no parlamento, já lidou com situações assim? E se lidou como é que... Júlia, sim. E eu cheguei na política dentro daquele conceito de absolutamente nada de vitimismo. E hoje, isso não é vitimismo. A questão é de que eu fui vítima, de fato, de vários momentos, eu como outras senadoras e acredito que outras parlamentares também. De momentos assim que eu tive que dar a mão à palmatória e dizer isso está acontecendo comigo, porque eu sou mulher, ali dentro do Senado Federal. E eu tenho repetido isso nessas falas quando a gente trata desses assuntos. muitas vezes o machismo vem camuflado. Nós somos bem tratadas pelos colegas, eu estou dizendo, pelos servidores aí, sempre com muita educação. Estou dizendo entre os colegas, ali dentro do meio do poder. Em que muitas vezes nós pensamos que eu, Soraya, divido o poder ali com os outros 80. Na exata proporcionalidade. Não, não mesmo. Porque nós nunca, relatorias importantes e de cunho econômico, vultuoso, isso raramente é direcionado para nós mulheres. Tanto que nós, hoje, temos uma liderança feminina com um direito, um assento na bancada ali de líderes, com direito a destaques, com direito a tudo, menos, até agora, nós não temos direito a uma estrutura, uma estrutura de uma liderança. Portanto, isso não nos foi conferido. Então, não é uma verdadeira liderança, uma liderança de ará, que é uma liderança para inglês bem. Então, tudo com a gente é feito dessa forma. Vamos enganar elas mais um pouquinho? É sempre assim. É sempre assim. E aí você é recebida numa reunião ou numa sessão. Oi! Tudo bem, senadora Marisa, senadora Vanessa, senadora Júlia, senadora Kiss. Tudo bem, a senhora está muito bonita hoje. Quer um café? Não, senta aqui, levanta e dá a cadeira para você. E aí designam para vocês relatorias extremamente importantes, sim, mas que não dão aquele poder, aquele poder que nós queremos dentro de um âmbito econômico que tenha esse real significado. Eles acham que as nossas pautas se limitam às questões de violência contra a mulher, contra os animais, contra os menos favorecidos, contra os mais vulneráveis, aquelas pautas mais sensíveis na educação. E aí esquecem da gente, esquecem, entre aspas. Então, assim, existe, existe sim um machismo que hoje eu tenho consciência de que ele está ali, ele é velado e muitas vezes a gente não percebe. Eu não percebia e eu fui acordada para isso. E sim, sim, Júlia, já sofri vários momentos e eu acho que um dia eu consigo contar isso num livro. Mas foram momentos, assim, que... chocantes, né? E eu fico pensando, se eu, Soraya, senadora, né? Dentro do... até agora nós fomos o maior partido do país sofrer violência política, sofrer violência na política, se eu sofri isso, imagino que as outras mulheres não sofrem. Então, eu sou obrigada, hoje, a ter consciência e fazer com que os outros acordem para este fato tão... assim, é... tão aviltante para todos nós brasileiros, não é para todas nós, não. é vergonhoso para os brasileiros em geral. E é uma coisa até que afasta outras mulheres da política, não me correja se eu estiver errada. Eu lembro que, durante a campanha, a senhora sempre teve um discurso muito firme nos debates e isso era uma coisa que as pessoas achavam estranho. Então, assim, é como se não tivesse esse costume de ouvir mulheres falando de forma firme, combativa, não é mesmo? Como é que foi vivenciar esse papel de candidata? Foi um momento, assim, muito marcante na minha vida, na minha vida. De uma forma ou de outra foi um presente, mas foi um momento em que eu fui desafiada de diversas maneiras, mas eu saí mais forte. Eu... Eu me assustava com as pessoas se assustando com as minhas palavras, com as minhas frases, com as minhas palavras, como se muita gente até do meio político já não me conhecesse. Isso, para mim, foi muito estranho. E muito estranho até dentro da minha família. Quando eu chegava dos debates e quando eu enfrentava, assim, de forma bastante... no mesmo patamar, a minha família se preocupava. E você disse assim, isso afasta as mulheres da política, por quê? Porque o meu entorno familiar já passou a temer a forma como eu estava agindo. E temer por mim, pela minha vida, e simplesmente assim... Soraya, cuidado. Coisas assim, sabe? Que nenhum homem eu acho que ouviria de sua mulher, da sua esposa ou dos seus pais. Geralmente, todo mundo abaixa a cabeça. Os filhos, quando um homem está ali enfrentando. Aquilo é motivo de orgulho. Quando uma mulher enfrenta da maneira que eu enfrentei, a família sente medo. E eu não estou aqui criticando, não, minha família, o meu entorno, ou até minha própria assessoria. Eu entendo que é uma preocupação, mas uma preocupação comigo. E é curioso, porque após o primeiro debate, o debate da Band, eu acho que a Folha de São Paulo fez um estudo, eu e a senadora Simone, a candidata, nós fomos, dentre os cinco candidatos que estavam enfrentando ali o debate, nós fomos as mais atacadas na rede, eles fizeram um estudo só no período de 72 horas, algo assim, ou 60 horas. Foi impressionante o tanto que falavam da nossa vestimenta, dos nossos trejeitos, se eu piscava, se ela não piscava, a cor da minha roupa, a cor das unhas dela, mas ninguém falava da cor da gravata do candidato, ninguém falava dos trejeitos, do nervosismo. ou... Então, assim, nós fomos atacadas na nossa honra, porque é muito diferente o ataque que um homem recebe do ataque que uma mulher recebe, principalmente como isso se reflete no nosso entorno, né? É muito pior para o meu marido, para os meus pais, meus sogros e sogras, filhos e tudo, receberem aquilo da mãe, da nora, da filha, da esposa, do que a forma como os familiares e o entorno de um candidato homem recebe. Então, gente, isso é tão delicado, eu não sei se eu consegui transmitir, mas o que eu digo para vocês é absolutamente diferente. Só que eu não sei de onde sai tanta coragem e eu não consigo... Quando eu estou ali fazendo e quando eu estou no embate, eu simplesmente vou firme naquilo que eu acredito e às vezes isso causa muito espanto, mas eu estava muito consciente do que eu estava fazendo, do que eu estava falando e principalmente porque eu não devo. Eu não devo nada para ninguém, graças a Deus. Apenas para o meu eleitor e devo satisfação para a população brasileira. mas naqueles termos de ter telhado de vidro, esse tipo de coisa, graças a Deus, eu não tenho medo de nada. Então, eu enfrento. Eu estou fazendo a minha parte no momento em que eu sou parlamentar e que eu era candidata da melhor maneira que eu posso e sendo absolutamente verdadeira. e aí eu estou fazendo a minha parte e eu estou fazendo a minha parte e eu estou fazendo Obrigado.